Ei, libera a sua adoração a Ele Ei, Deus tá chamando uma geração que não vai olhar pra trás Deus tá chamando uma geração que toma uma decisão E olha pro alvo que é Jesus E olha pro alvo que é Cristo Em Lucas 9, vai dizer que Jesus estava indo pra Jerusalém com os seus discípulos E na beira do caminho duas pessoas param, Jesus E uma fala pra ela, ei, pra onde quer que você vá, eu irei E Jesus vira pra ela e fala, as raposas têm as suas tocas As aves têm os seus ninhos Mas o filho do homem não tem aonde repousar na sua cabeça E outra fala, Jesus, eu quero te seguir E ele vira pra ele e fala, ei, siga-me Mas ela fala, mas deixa eu enterrar antes o meu pai E Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos O seu dever é ir, é ir, é cumprir o id E outra pessoa fala, Jesus, eu até vou, mas deixa eu me despedir antes da minha família Mas Jesus fala, aquele que pega a mão no arado, que coloca a mão no arado Não é digno de continuar Porque não pode mais olhar pra trás Se você tomou uma decisão, você não pode mais olhar pra trás Deus tem chamado uma geração de corajosos Jesus não disse que seria fácil Jesus não disse que seria perfeito Mas ele prometeu algo muito maior do que o terreno O que ele te prometeu é maior do que aqui na terra Porque o terreno é passageiro E se você não viver na vontade E ouvindo a voz de Jesus Você vai se frustrar e vai olhar pra trás Mas quando Deus te chama E quando você ouve a voz do Mestre Nada e nem ninguém pode te parar Nada e nem ninguém Você tá entendendo nada e nem ninguém pode parar você Essa decisão foi tomada primeiro por Jesus lá na cruz Ele não desistiu de mim, de você, não Ele tomou uma decisão e foi por mim, por você E ele tá chamando uma geração de fortificados nele Uma geração que olha pra frente Olha rumo, rumo ao alvo Rumo ao que Jesus tem E não dá vozes estranhas Não dá ouvidos a vozes estranhas Você pode começar a abrir o seu coração e pedir Pai, pedir Jesus Deixa-me ouvir a sua doce voz Porque eu não quero mais olhar pra trás Eu não quero mais desviar do meu caminho Eu não posso, Pai, eu não posso Eu já me decidi Eu já me decidi Pois Tu és tudo que eu tenho De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta, não De nada eu tenho falta Pois Tu és o meu pastor Eu sou a dor Eu sou tudo sanguinho do dor E eu lembro tudo o que estou Em Ti posso viver Eu tenho o Seu amor Não há nada, não há nada do que eu precise Você não pode me conquistar Em ti posso viver Eu tenho o seu amor Não há nada do que eu precise Você não pode me conquistar Em ti posso viver Eu tenho o seu amor Oh, 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 oh Este aqui Envia-me a mim Sim, sim Obrigado.